A inteligência artificial do GPT-4 pode ficar mais inteligente que um cérebro humano. A comparação entre inteligência artificial e cérebro humano não é uma competição direta de quem é melhor. Até porque a inteligência artificial é projetada para executar tarefas específicas de forma eficiente e precisa, utilizando algoritmos e poder de processamento. Enquanto o cérebro humano é altamente adaptável, capaz de aprender e se adaptar a uma ampla variedade de situações e realizar uma ampla gama de tarefas complexas. Enquanto a inteligência artificial pode superar o desempenho humano em tarefas específicas, como jogos de tabuleiro ou cálculos complexos, o cérebro humano é superior em termos de criatividade, compreensão de contexto, intuição e habilidades sociais. Mas e se uma IA desenvolvesse essas capacidades humanas? No vídeo de hoje, vamos te mostrar novos avanços do GPT-4 que mostram que uma IA pode superar o cérebro humano. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Mas antes de iniciarmos, quero te apresentar o Alphapod Pro, o fone Bluetooth mais completo e com o melhor custo-benefício do mercado. Possuindo design único e exclusivo, um som de qualidade premium e uma bateria que dura mais de 7 horas sem precisar recarregar. Além disso, ele é à prova d'água e sua case serve como powerbank para você carregar seu celular. E o melhor é que você pode adquirir ele hoje mesmo na loja Cloud Importados. E utilizando o cupom ELONBRAZIL10, você ganha um super desconto. O link está logo abaixo na descrição. O GPT-4 da OpenAI é um modelo de linguagem avançado da próxima geração. E espera-se que ele utilize até 100 quintilhões de parâmetros para comunicação e interação. Para ter uma referência, o cérebro humano é capaz de executar uma rede neural com 120 quintilhões de conexões, contando em média com 86 bilhões de neurônios. No entanto, o que torna o GPT-4 e a IA da OpenAI diferentes dos modelos anteriores é o uso da esparcidade em seu design central. Isso significa que o GPT-4 é projetado para ser mais eficiente em termos de recursos, concentrando-se apenas nas partes essenciais da informação. Essa abordagem permite que um modelo alcance um desempenho impressionante, mesmo com um número menor de parâmetros em comparação com os modelos anteriores. Ao empregar a esparcidade, o GPT-4 busca maximizar sua capacidade de processamento e otimizar o desempenho, oferecendo resultados poderosos e eficazes para tarefas de linguagem e interação. Essa abordagem inovadora reflete o constante aprimoramento e evolução da inteligência artificial, buscando soluções mais inteligentes e eficientes que se assemelham à complexidade e ao poder do cérebro humano. Essa abordagem inovadora reflete o constante aprimoramento e evolução da inteligência artificial, buscando soluções mais inteligentes e eficientes que se assemelham à complexidade e ao poder do cérebro humano. O GPT-4 é mais parecido com o pensamento humano do que o GPT-3, pois é capaz de levar em consideração uma gama mais ampla de opções ao gerar suas saídas. Isso é possível devido à capacidade do modelo de explorar diferentes caminhos e possibilidades, tornando suas respostas mais flexíveis e adaptáveis ao contexto. Essa abordagem semelhante ao pensamento humano permitirá ao GPT-4 gerar resultados mais diversificados e precisos, aproximando-se ainda mais da capacidade de compreensão e resposta dos seres humanos. Com o maior número de opções disponíveis, o modelo terá a capacidade de ser mais criativo e expressivo em suas saídas, tornando-se uma ferramenta poderosa para a geração de texto e interação natural. Espera-se que o GPT-4 seja um modelo de linguagem muito grande e altamente esparso, o que é surpreendente considerando a trajetória da OpenAI de construir modelos densos, desde o GPT-3. Para quem não sabe, a esparcidade é um conceito utilizado em modelos de inteligência artificial para descrever a proporção de neurônios ou parâmetros que estão inativos ou não são usados em determinado momento. Em um modelo esparso, muitos dos neurônios ou parâmetros estão ociosos, ou seja, não estão sendo ativados ou utilizados durante a execução do modelo. Isso ocorre porque nem todas as conexões entre neurônios são ativadas simultaneamente, o que resulta em economia de recursos computacionais. Ao usar a esparcidade em um modelo, é possível reduzir a quantidade de poder de processamento necessário para executá-lo, tornando-o mais eficiente em termos de recursos. A esparcidade é uma técnica que pode ser aplicada em várias áreas da inteligência artificial, incluindo redes neurais e modelos de linguagem, com o objetivo de melhorar o desempenho e a eficiência do sistema. Então o uso de esparcidade no GPT-4 pode potencialmente melhorar seu desempenho e eficiência, já que exigiria menos poder de processamento para ser executado devido à sua natureza. Com 100 trilhões de parâmetros, o GPT-4 se tornaria um modelo de IA extremamente grande em comparação com outros modelos. Uma grande característica esperada é que o GPT-4 seja um modelo de linguagem multimodal, capaz de lidar com uma variedade de formatos, incluindo texto, áudio, imagens e possivelmente até vídeo. Isso é um desenvolvimento empolgante, pois permitiria ao GPT-4 gerar saídas em diferentes formatos, considerando a impressionante capacidade dos modelos de linguagem de produzir texto semelhante ao humano e os avanços recentes da inteligência artificial generativa audiovisual, faz total sentido a OpenAI explorar ainda mais esse campo com o GPT-4. Ainda não sabemos exatamente como o GPT-4 lidará com essas diferentes formas de entrada, mas o uso de entrada e saída multimodais é uma direção importante para o futuro da inteligência artificial. Isso ocorre não apenas porque o cérebro humano processa informações de diferentes sentidos, mas também porque o mundo em si é multimodal. Se a IA for capaz de processar entradas visuais, auditivas, olfativas e até gustativas, ela poderá interagir de forma eficaz com o mundo e compreender as complexidades da experiência humana. Outro aspecto interessante do GPT-4 é que seu custo de treinamento esperado é de aproximadamente 6 milhões de dólares, o que é significativamente menor do que os 12 milhões de dólares gastos no treinamento de seu antecessor. Isso indica que a OpenAI encontrou maneiras de reduzir o custo de treinamento de grandes modelos de linguagem. Existem várias abordagens possíveis para alcançar isso. Uma possibilidade seria a OpenAI aprimorar sua otimização de software para treinar o modelo com maior eficiência. Seria o GPT-4 se beneficiar mais rapidamente de chips ou hardwares que reduzam o custo de energia computacional necessário para treinar o modelo. Outra explicação plausível para os custos reduzidos de treinamento do GPT-4 seria uma parceria entre a OpenAI e a Cerebras, utilizando o supercomputador mais recente da empresa norte-americana. Isso permitiria que os desenvolvedores evitassem o uso de heurísticas de otimização que podem prejudicar o desempenho. O supercomputador da empresa americana Cerebras é tão poderoso que seria capaz de treinar um modelo colossal como o GPT-4. O GPT-4 em breve poderá possuir mais conexões do que o cérebro humano. A Inteligência Artificial Geral, ou AGI, pode estar mais próxima do que esperamos atualmente. Além disso, pesquisadores da Universidade Northwestern desenvolveram um dispositivo inovador de robótica flexível, capaz de se recuperar após sofrer danos. Trata-se de um robô de quatro patas que consegue parar de se mover quando é danificado e aguardar os reparos antes de retornar suas atividades. Esse avanço é significativo para os robôs flexíveis, pois eles podem mudar de forma para imitar tecidos biológicos, como músculos. No entanto, essas próteses são vulneráveis a danos. O novo robô tem a capacidade de detectar danos e se auto-reparar. O robô, com formato de X e pouco mais de 10 centímetros de comprimento, se movimenta usando o ar comprimido que é forçado através de seu corpo, permitindo que ele balance e levante suas quatro patas. Ele possui um revestimento de borracha transparente, com sensores integrados para rastrear seu movimento. Se o sensor for cortado, suas partes expostas tornam-se quimicamente reativas, permitindo que o robô se repare e continue funcionando por aproximadamente um minuto após cada impacto. Isso dá tempo para que o sensor se recupere e o robô possa retomar seu movimento. Em outro experimento, os pesquisadores testaram os sensores nas pernas do robô, um por um. Após cada dano, o robô parava de se mover para permitir que o sensor se curasse, e em seguida ajustava sua forma de andar para responder ao dano. No futuro, dispositivos leves de robótica com componentes autorreparáveis poderão ser implantados em ambientes perigosos, e os sensores de autorrecuperação podem ser integrados em dispositivos vestíveis, como trajes espaciais para detectar e responder a danos. Por outro lado, os pesquisadores da Universidade de Texas e do Laboratório Nacional Sandia desenvolveram um novo sistema para treinar modelos de aprendizado profundo de forma mais eficiente e em maior escala. Esse sistema, descrito em um artigo publicado na revista Natural Electronics, utiliza novos algoritmos de treinamento e hardware chamado Main Restore Crossbar, que permite a execução simultânea de várias operações. Isso reduz a necessidade de treinamento em data centers, que consomem muito tempo e energia antes que esses modelos possam ser usados em software e dispositivos reais, como smartphones. Os pesquisadores enfrentaram desafios ao desenvolver o sistema, já que os algoritmos tradicionais de retroprogramação não eram adequados para o projeto. Para superar essa limitação, eles criaram um novo algoritmo de aprendizado co-otimizado, que aproveita o paralelismo de hardware das barras transversais de Main Restore. Esse algoritmo se baseia nas diferenças de atividade neural observadas em estudos de neurociência. Ele é tolerante a erros e capaz de aprender mesmo com informações escassas, mal definidas e ruidosas, assim como o cérebro. Esse algoritmo, inspirado no funcionamento cerebral, é compatível com o hardware analógico, o que possibilita a implementação de inteligência artificial em dispositivos avançados com baterias em pequeno porte. Isso elimina a necessidade de grandes servidores em nuvem, que consomem muita energia elétrica, tornando a IA mais acessível e sustentável. Os pesquisadores planejam estudar como esses sistemas podem ser escalados para redes maiores e tarefas mais desafiadoras. Eles também pretendem examinar diferentes algoritmos de aprendizado inspirados no cérebro, a fim de treinar redes neurais profundas e determinar qual deles funciona melhor em diferentes redes, com diferentes restrições de recursos de hardware. Acredita-se que esses estudos não apenas ajudarão a compreender como aprender de forma eficiente em ambientes com recursos limitados, mas também fornecerão insights sobre como os cérebros biológicos conseguem aprender com tamanha eficiência. E também a junção dessas tecnologias podem nos levar a uma inteligência artificial geral, a tão falada AGI. Você acredita que as IA são capazes de superar a capacidade da mente humana? Deixe a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo!